A cada manhã Quando as minhas forças se acabam E a minha esperança no Senhor Parece não resistir Minha alma se abate dentro de mim Meu coração começa a se lembrar Daquilo que renova a esperança As misericórdias do Senhor Não tem fim grande ao seu amor A cada manhã as misericórdias se renovam A cada manhã as misericórdias se renovam A cada manhã Quando as minhas forças se acabam E a minha esperança no Senhor Parece não resistir Minha alma se abate dentro de mim Meu coração Meu coração começa a se lembrar Daquilo que renova a esperança As misericórdias do Senhor Não tem fim grande ao seu amor A cada manhã as misericórdias se renovam A cada manhã as misericórdias se renovam A cada manhã A cada manhã as misericórdias se renovam A cada manhã Minha forção é o Senhor Minha forção é o Senhor A minha força é a sua alegria Ele é a razão do meu louvor Inspiração é o Senhor Inspiração da minha peludia Espero nele a cada novo dia A cada manhã as misericórdias A cada manhã as misericórdias se renovam A cada manhã A cada manhã A cada manhã as misericórdias se renovam A cada manhã A cada manhã as misericórdias se renovam A cada manhã As misericórdias se renovam Sobre toda a terra A cada manhã